Salve pescador, bora pra mais um vídeo novo, se ainda não me conhece eu sou o Iago, seja muito bem-vindo ao canal e pra quem já me acompanha, bora pra mais um vídeo de torneio que vocês estavam me pedindo mas agora de um jeito muito diferente, vocês vão estar acompanhando aí o lado de uma organização esse torneio no caso, eu não participei, eu organizei junto com meu parceiro Ligerinho lá no PSPag do Cabaça mas antes de começar o vídeo eu gostaria de fazer um convite muito especial pra vocês o nosso próximo torneio já tem data marcada, dia 28 de setembro no PSPag do Cabaça a gente tá montando num formato totalmente diferente aí, é um torneio em duplas, porém as duplas serão sorteadas é uma chance única de você conhecer pessoas diferentes, de você pescar ao lado de um pescador diferente e você passar um pouco de seus conhecimentos pra ele e lógico também adquirir um pouco de conhecimento dele pra você certo? Então é uma oportunidade muito legal independente se você é um pescador experiente ou então principalmente se você tá começando agora, se você quer começar nesse mundo de torneio é uma chance aí imperdível, beleza? se você quiser ficar por dentro, quiser saber mais informações tô deixando aqui na descrição do vídeo o link do nosso grupo, beleza? é só entrar lá e acompanhar, é de graça, não paga nada fechou? Então acompanha o vídeo aí que tá bem legal, bora lá! mostrar um pouquinho aqui pra vocês agora da organização do lago, certo? é o torneio que eu tô fazendo aí que tem o maior número de raias até hoje, são 48 raias e eu vou mostrar pra vocês como eu tô fazendo pra separar aqui é o seguinte, ó, a gente tá colocando espaguete em três cores sempre sequenciais, tá? olha lá, verde, roxo e amarelo verde, roxo e amarelo com a numeração, certo? aqui, ó, nove oito aí até o final do lago vai na vinte e quatro e lá vai dar vinte e cinco a quarenta e oito aí eu pego o espaguete, eu colo os números venho cortando aqui todos na mesma medida beleza? aí vamos supor que você caiu na raia nove você vai tá pescando aí da nove pra oito e lá na corda, no meio, daqui a pouco a gente vai fazer também vai ter uma um macarrão amarelo e um roxo, tá? então você olha pro chão, você vai ver a cor e lá na frente vai ter a mesma cor na na corda isso daí ajuda muito na organização, tá? e principalmente eu gosto bastante também na pescaria principalmente uma pesca de superfície a pesca de massa também quando você tem uma referência pra marcar onde você tá arremessando às vezes é onde o peixe tá comendo, fica muito mais fácil tá bom? isso aí vamos terminar aqui os preparativos e vamos ver aí o que o dia de amanhã vai proporcionar pra gente bora, bora e vamos ver o que o dia de amanhã aí pessoal, vocês conseguiram ver aí um pouquinho da arrumação vou mostrar aqui pra vocês agora como que ficou o resultado certo? olha lá, como eu falei pra vocês na margem verde, roxo, amarelo certo? ó, raia 1, 2 e 3 aí aqui na corda verde ó verde roxo amarelo raia 1, 2 e 3 então a mesma cor que corresponde a sua raia lá no seu pé vai ter aqui de fora a fora marcando aí no meio do lado isso daí é um ganho muito grande de organização de referência na pescaria certo? e se caso acontecer de ter alguma reclamação de algum competidor arremessando em cima da raia de outro a gente tem uma referência pra conferir se realmente tá invadindo raia ou não beleza? sorteio tá feito das raias as raias estão divididas agora é dar uma descansada ver aí os últimos detalhes e descansar e aguardar aí que amanhã vai ser um torneio bacana beleza? espero que vocês estejam gostando do vídeo vídeozão diferente trazendo o lado aí da organização de um torneio puxou? não é fácil cheguei aqui acho que era umas 8, 9 horas da manhã agora é 2 horas da tarde que a gente conseguiu finalizar aí a separação das raias beleza? isso aí ó lugar maravilhoso aerador torano vamos torcer aí pra sair muito peixe aí pessoal chegou o dia correria já estamos nos últimos detalhes ó lago espelhadinho cara que beleza vou pescar de superfície hein pessoal aí todo se arrumando organizando bora que bora 3 2 1 valendo boa sorte a todos e aí toda a textura belongs e e e e e e Olha o homem aí. Fala comigo Ney. Começando o torneio? Começando o torneio, você vai ver aí galera, o bicho vai pegar. Hoje tá quente. Hoje é 4 toneladas. Rapaz, não promete tanto assim não. Aqui no frio já sai muito peixe, esquentou muito Ney. Esquentou, o clima tá agradável, sem vento né. Sem vento, né Ney? Primeira bateria ela é fraca, tá saindo peixe. Olha lá o Juninho tá com peixe engatado ali também ó, o pau vai quebrar, hein. Não, não, tá na verdade eu podia fazer. Errou a fisgada ali, o David José ali também já perdeu, acabou de perder o anzol. Ô David, tá testando o anzol? Pois é, agora? Ó, vamos ver se o zon me aprova. Aí pessoal passando pro lado de cá, ó. Cheguei dando sorte, hein Leandro? Chegou. Chegou na mente. Pegou a pisada? Ó. Aí ó, o Leandro tem peixe engatado aqui. Tem peixe lá no fundo também. Ô Zé Ruela. Dodão não, chefe. Não? Pegando peixe no seu bigode aí, fi. Pegou onde você esteve. Pegou? Aí teve bom, ué. Marcha aí. Pegou onde você esteve. Olha os homens aí ó. Senhor incrível! Eu falei pra você, teve um vídeo que eu falei que você era o senhor incrível. A turma rachou o bico demais, senhor. Tamo junto. Igualzinho. Aí ó. Bora que bora. Ó. Concentrado, designado. E aí, Paulo. Bora, fi. Bora, bora. Tirou algum já ou não? Um. Um? Teve bom, ué. Pedro que peixe engatado aí, ó. Aí. Ó o homem aí. Ligeiro. Faz o convite pra turma, Ligeiro. Até agora, Dedão. Setembro, novembro, tem mais. Setembro, novembro, tem mais. E lembrando também que temos o rali aí em outubro, hein. Isso aí. Vamos participar. Ó, quem quiser, eu vou estar deixando o link do nosso grupo na descrição do vídeo. Então faz parte do grupo. Lá a gente vai mandando as informações. Os outros organizadores também mandam lá, né. Eu vou ligar as datas. Então quem quiser ficar por dentro é só participar do grupo lá. Só acompanhar o grupo. As informações estão lá. Show de bola. Aí ó, o Rodrigão tá ali no cantinho também. Vamos mostrar o peixe ali do peixão, hein. Não valeu. Por fora, Pedro? Foi. Não, foi. Foi, foi pelo lado da cara. Nossa senhora. Que peixão, hein, senhor. Ah, não, gente. Até é dó. Por fora. Foi mesmo, foi mesmo. Felizmente. Felizmente, hein. Bora pra cima pegar mais. Aí ó. Aí ó, estreando a varinha lá do Pará do Pescador. Aí ó. Trouxe lá de São Paulo pro homem. Olha lá. Pró-tamba verde. Pegou a molinha também, né. Massinha. Massinha. Top demais. Boa sorte aí. Isso aí, galera. A parte da tarde vai moer. Eu mostro mais peixe pra vocês. Isso aí, pessoal. Final da primeira bateria. Saiu até que mais peixe do que a gente imaginava a primeira bateria por ser inverno. Água um pouco gelada ainda. Mas saiu bastante peixe. Muito peixe enroscado também. Isso daí mostra que o cardume tá movimentando. Os peixes que tão saindo são numa média boa aí. Cinco, seis, sete, oito quilos. É um peso muito bacana pra torneio. Soma muito. Certo? Eu vim aqui no cantinho agora, tava trocando. Galera, a quantidade de pira comendo aqui ó, na pele. Comendo na superfície. Aqui ó, vamos mostrar. Ó. Quer ver? Aqui elas... Olha o cardume, galera. Não sei se tá dando pra ver. Aqui ó. Quer ver? Cardume de pirarara, galera. Aqui ó. Ó, ó. Olha aí, galera. Coisa de doido, ó. Muita pirarara aqui ó. Vamos ver se a Alexandra souber aproveitar. Aí ela vai pegar... Olha lá. Mais ali ó. Olha só. Muita pira, galera. Vai rolar no meio, ó. Comendo serva de pele. Muita pira, ó. Ó, sujando a água aqui de barro. Cê tá doido. Ó lá. Ó. Ó. Isso aí. Vamos ver se elas vão dar as caras aí. Tem tudo pra começar a comer bastante. Muito, galera. Muita pirarara. Cê tá doido. Aí, galera. Iniciando a segunda bateria. Olha o Guinaldo aí. Ei, Guinaldo. Cê acha peixe em todo lugar, hein, meu filho? Tá doido. Tem peixe. É no milho verde, né? Ah, é? É. É igual piau. Milho verde boiano? Me ver... Me ver... Vai estourando, igual pipoca. Você passa lá no leite condensado, meu filho. Ah, lindoido. É. Acredita quem quer, né? Isso aí, pessoal. Um dia bonito demais. Inverno. Tá um dia lindo aí. Quente demais. Tudo pra sair muito peixe na parte da tarde. Ai, pessoal, saiu o peixão do Guinaldo Vamos lá, vamos lá pra não perder tempo Peixão Eu acho que é o maior peixe O maior peixe do dia aí, por enquanto Corre, Guinaldo 3,900 Show demais, pode soltar lá, Guinaldo Parabéns, ô Olha lá, galera, saiu um peixão lá do outro lado Vira pra cá, papai, mãe Quantos quilos? De novo, esse peixe saiu Que peixão, viu Parabéns 29 quilos aí, ó Top Não vai brincar não, vai brincar não der pro parquinho não Vai embora Ai, ai Cadê? Tchau e Helico Acabei de falar com um, ele falou que ia pegar o peixe 29 E ia entrar até na água Caralho, cara, jogou meu pulo Já tem mais, véi Já tem Rapaz, que pena tá do lado de cá do lago Aí é, peixão Depois eu vejo se eu pego as imagens lá Pra vocês Aí, galera Acabou de sair o peixe 29 lá do outro lado O Guinaldo tirou aí um bom Ô, Guinaldo, não durou muito seu maior peixe não, hein? Não durou não, ué Tá doido, ué Não durou não, ué Ô, Luciano, tá com o peixe engatado aqui também Fechada Queimou o dedo Que é isso aí, Lu? Não, ué Pegou no fogo Colocai o braço aqui Eu tô rolder no facebook O homem fica bravo demais Deixa eu ir embora, ué Quer segurar na marra, né, não? Não dá, ué Calma de sair Tô rolder, hein? Nem super poderos, senhor incrível, não usa Meu, super poderos do senhor incrível, deu uma nota O super podero do senhor incrível deu para trás agora Isso aí, ó Isso aí, ó Esse peixão Peixada grande abriu a boca, hein? Começando a aparecer aí, né? Ó, Marconi aí, ó Aí ficou, hein? Aí Aí Foi de boa O peixe deu uma concentrada aqui nesse canto de cá O peixe estava mais pra lá Deu um vento e trouxe a ceba pra cá O peixe veio acompanhando a ceba Deixa eu mostrar o peixe do oceano pra vocês Tá brabo ainda Peixe bom O peixe aí na caixa dos 12kg Tambinha Ih rapaz, isso aí não sei se dá um quilo não Se tivesse o prêmio do menor Mas leva lá Leva lá pra tentar Peixão Nossa Se der um quilo tá valendo Guardar aí A gente mostra o peixe do oceano que sai Aí Virou certinho Peixão hein Lu Mostra aí pra nós aí Lu Rapidinho Peixe gordo Já te ajudar Soltou o anzol já Aí ó Peixe bonito Show de bola Vou fazer uma foto aqui Acompanhar a pesagem lá Vamos ver Eu chuto aí que vai dar uns 13, 14kg Peixe bonito Peixe bem gordo Quatro Doze Seiscentos e quarenta Até que eu não tô ruim do zóio não Falei que ia dar 13kg Show de bola Parabéns Olha o homem aí O que você aprontou aí Ué Acertamos o de 29 Que top hein Top demais A pena que eu tava lá do outro lado É O coxa que tem me gritado Que eu vinha correndo Mas parabéns Eu achei que era grande Mas não achei que ia dar A hora que chegou no parado Que deu pra ver Top No pino Torpedinho Torpedinho Show de bola Parabéns um peixão Na pelinha Bacana demais Provavelmente é garantir o maior peixe né Mas vamos ver Até o final Quem sabe É um peixe bom A maior peixe ali Ele tá bem garantido Mas vamos ver Como é que vai ser Show de bola Parabéns um Tamo junto Peixão Falei pra vocês O peixe deu uma concentrada Pro lado de cá Foi na reta Lá do Agnaldo E do Luciano Olha lá Pininca a pele Show de bola Isso aí galera 10 minutos pra terminar A segunda bateria O peixe só saiu Nesse cantinho Impressionante Deu um ventinho Quase não tá ventando Mas o ventinho Que deu Foi suficiente Pra trazer a ceba Pra cá E o peixe sumiu De lá Mas aqui Tá saindo muito peixe Muito peixe grande Dois engatados Amanhã O peixe tá comendo No meio do lago O peixe tá comendo O peixe tá comendo Aí ó, início da terceira bateria, peixe engatado aí, chama? Tira a latae, que acaba. Cadê a passar a água, tem lá? Tem. Vamos tirar ali, o Paulo Henrique tá com peixe também. Aí ó, peixe aqui, soltando o peixe, lá saiu um peixe melhor, top. Voltou do almoço aí, o peixe começou a aparecer rápido, peixe melhor aqui ó, peixe na superfície, na pelinha, peixe bom. Peixe aí dos seus 14 quilos, vamos ver se tô bom de oi. Soltando mais ali, isso aí galera, peixe paga do cabaço, invernão, o peixe não para. Vamos ver, 13,150. Tá quase no balacinho. Aqui ó, 13,150 aqui. De lá. Fala dele! Ó. O que é esse tubarão? Pergunta o tubarão? Cara. Vamos aí, né? Não é que seja pela boca, mas ele tá muito grande pra... Você de fundo? De fundo? De fundo, nadando muito esquisito. Só um tempo que você tá brigando com esse peixe aí, hein? Tem. Mas enquanto a gente não vê aqui, que tá pelo corpo, não pode se esquisar, né? O peixe já tá bem restrito. Pois é. Vamos ver aí, galera. Faz bastante tempo que ele tá brigando com esse peixe. O paçoca ali tá engatado também, ó. Eu acho que é um peixão, Verão. Pela boca. Pela boca. É um peixão. Pera aí, né? Você tava era por baixo, né? Aí, ó. Peixão comendo de fundo, né, Verão? Também passou pra lá pra ir por baixo. Vai lá, Fê. Vai lá. Capricha aí, Fê. Vai lá, Fê. Aí, ó. Peixão. Peixão aí, eu acho que é um peixe de uns 14 quilos de novo. Quantos quilos vai dar, Aron? 13? Vai dar uns 12. Não, né? Por ser um peixe de fundo aí, galera, é difícil sair desse tamanho, viu? É até zero. Vamos ver aí. 11.700. Top. A sopa tá lá brigando ainda. Mas tá saindo peixe grande aí de fundo. Isso aí, pessoal. Final da terceira bateria. Foi uma bateria um pouco mais parada. Surpreendeu. Achei que ia sair bastante peixe agora depois do almoço. Saiu, como sempre. Aqui nunca fica sem sair. Mas menos do que a gente imaginava. Beleza? Vamos ver essa última bateria. O que que espera? O vento tá interferindo bastante na pescaria. O peixe tá indo bastante atrás do vento. Por conta de tá levando a ceba. Certo? Aí, ó. Aí. Caramba, você tá na bem bom, rapaz. Carrinho. Ah, sofrendo nada. Sofreu, sofri eu. Três baldes no pescoço. Tá achando que é só chegar e pescar. É. Então sofra, então. Vamos lá. Vamos lá, última raia. Bora. Boa sorte. Falou. Tá aí, galera. Agora é hora de troca de raia. Tem gente que tava de lá, vem pra cá. Tem gente que daqui, vai pra lá. E é isso. Vamos que vamos. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo aí. O Leandro tá com peixe ainda lá, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Peixinho engatado. O Gledson tava com peixe aqui e também perdeu. Top demais. Bora pra última. E aí, fi? Qual que é a expectativa agora? Fala pra turma aqui. É uma bateria que é uma bateria boa, né? Quarta bateria. Como é que tá a expectativa? Só que a tia tá boa. A posição do lago é boa. Bora ver como é o comportamento do peixe, né? Boa sorte lá. Vamos lá. Bora, fi? Corre atrás do prejuízo. Marcha. Aí, ó. Opa, também. E aí, bora? Bora. Vamos ver se melhorar, né? Piorar não tem como, né? Piorar. Depois que piorar mais que aí, já era. Isso aí, galera. Alguns conseguem pegar peixe, alguns pegam bastante, alguns não pegam nada. Mas a troca de raia aí é sempre uma renovação de esperança, né? O peixe movimenta, ele não pode movimentar não. Com certeza ele movimenta na hora que, na troca de raia, porque acaba, para de bater boia na água, para de cair isca. Então ele movimenta pra comer, tudo pode mudar. Aí o peixe comendo na superfície aqui na frente, ó. Ali, ó. O peixe comendo na superfície ali. Então é isso aí. Bora que bora. Pessoal, não estou conseguindo atualizar as parciais para vocês, mas vocês já devem ter visto aí. Eu devo ter colocado na edição depois um print com as parciais de cada bateria, tá bom? Então, é que acaba que eu estou fazendo tudo pelo celular, então eu não consigo olhar a parcial no celular e falar para vocês, certo? Mas o pamonha tinha se destacado bem. Olha o peixe na superfície ali, galera. Olha ali. Moendo, mas moendo na superfície agora. Isso aí, agora é a hora da mudança. Olha. Isso aí, pessoal. Começando a última bateria. O Daniel aí com o peixe engatado. Isso aí, já faz um favor pra mim. É da sua vida. Ele deixou para pescar só na última bateria, ele falou pra mim. O peixe ainda é atrasado, hein? Aí, ó. Ó. Peixinho bom, hein? Parece que é. Peixinho aqui é legalzinho. O homem dos Tucuna. Como é o nome da operação lá? Operação Tração Azul. Aí, ó. Três Marias. Só procurar lá no Instagram, tem a página? Ainda não. Não tem, né? Não é possível. Ainda não, mas segue nós lá. Marcos.ilha.r Aí. Só chamar lá no direct, lá e marcar a pescaria com nós lá em Três Marias. Você tem três embarcações, né? Três embarcações. Aí. Top. Tá graças a Deus, final do ano, nós vamos crescer a operação, hein? Ó aí. Que hora nós vamos lá pra gravar também. Bora, bora. Tá convidado. Isso aí. Que hora nós vamos lá. E ó, a peixada começou a comer na superfície ali, galera. Vamos ver se o Daniel já tá na superfície ou se ele pegou de fundo. Vamos ver. Parece que foi de fundo. Não é o peixe que comeu na superfície, hein? Não. Puxa ligeiro. Olha o tamanho dos patinhos, galera. Colado na boia. É por isso que você tem o nome de Daniel Bombonzão? Daniel Tirição. É, entendi. Olha aí. Tamanho do peixe. Soltou já. Soltou já. Peixão, hein? Vai dar 14, 15 quilos. Top demais. Aí, Alexandra. Quer tirar foto, Sandra? Não, já tirei lá do toalete. Top. Obrigada. O Daniel engatado de novo lá, ó. É, galera. Vou falar pra vocês, viu? O Daniel tem grandes chances de buscar aí o pódio, viu? Ele tá em cima do peixe. É o estilo de pesca que ele gosta. Chique demais. Vamos lá. Aí, o voo da bateria. É nóis. Aí. Agora ficou. Ficou. Aí, agora vai sair. Da agora pra frente, caba zica. É, aí sim. É. A gente tá na briga, né? É, ué. Tá tudo muito apertado, né? Como tem premiação até o décimo, então não pode desistir, né? Não. Até o último minuto. Tá valendo, né, Ana? É, ué. Aí. Vamos lá, Adilinho. Show de bola. A gente mostra pra vocês aí. Ê, voo. Tem que ser, né? Não, pode desistir. Pode ir. Vai lá. Aí, Ana, torpedinha. Era peixe bom, hein? Era. Não ia, não. Na pelinha de frango. Top. Joga lá. Não é atrás demais. Não é atrás. É isso aí, pessoal. Vocês estão vendo aí do lado, ó, a parcial da terceira bateria. Ainda não foi contabilizado os peixes aí da quarta. Tá uma disputa aí acirrada até. Uma diferença de 20 quilos aí do primeiro até o terceiro ou quarto lugar. É, mas o Daniel já pegou bastante peixe lá. Vamos ver. A disputa vai ser acirrada aí até o fim. Certo? Às vezes no finalzinho do dia o peixe se movimenta, muda de raia, muda tudo. Vamos ver o que vai acontecer aí. Bora pra cima. Peixão aqui, ó. Correndo raia. Aí, ó. É mesmo? Hã? Peixão? Olha, fez você passear isso tudo. Se não for um peixão, pode largar a mão, ué. Pode filmar lá, ó. Olha aí. Ah, superfície, né, fi? Não nega. Ele falou que era peixão. E é peixão, ué. Parabéns. Top demais. Vamos acompanhar a pesagem lá. Vamos beber a pesagem, vamos ver a pesagem. Peixão, hein, sr. Peixão, hein, sr. Mostra aí rapidinho pra nós. Um segundinho. Pode ir na beirada lá que foi mais fácil. Aí você já solta. Dez e sete, pô. Aí, ó. Rapidinho, aí você já solta. Olha que peixão, cara. Redondo, hein. Show de bola. Pode soltar. Vai lá. E aí, Ney. Show. Aí, David. Mais um, filho? Bora, bora. Focando agora esse finalzinho, viu? Já perdeu uns peixes, né? Você tava falando, comentando comigo. Uns três peixinhos, são dois. Bora, bora. Tá na disputa, né? Tá na frente da raia, o peixe tá comendo. Tá aí, ó. David. O Ignaldo, Isaac. Todo mundo. O Heron. Juninho. Essa turma, tudo aqui tá na cabeceira lá, disputando. Um peixe pra mudar tudo. Ó. O Endo tá engatado ali também. Mas o peixe tá comendo mais do lado de lá da corda, ó. Olha lá, ó. Mais. Dá um jeitinho de puxar isso pra cá, né, David? Joga lá. Mostra ele pra ele e pula aqui, ó. Fala, vem pra cá. Viu, meu? Cusou? Top demais. Vamos ver esse peixe sair, a gente mostra pra vocês. Vamos ver mais um peixão aí, ó. Ó, vamos ver. Passou de 30, não? 28,750. Ê, pescador, hein? Parabéns. Segundo peixe gigante do dia, aí, ó. Gente, aí, ó. A Joyce, 29, 28, né? Quase 29. Que peixe lindo. Top demais. Deixa eu fazer uma fotinha aqui. Olha a gordura dos peixes. Rapidinho pra ela poder voltar a pescar. Parabéns, viu? Obrigada. Vou fazer uma foto rápida. Aí, gente, ó. Leandro, aqui no cantinho, tá engatado. Tirou uma pilha agora há pouco. Vamos ver se é outra. Outra pira? E aí, filho? Nada. Nada índia? Nada. É. Teve bom, né? Experiência legal? Curtiu? É. 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 Não, não é ruim, não. A galera tá aqui bem da hora. Finalinha top demais, né, Felipe? Top. Aí. Mas aí no barranco não pega não, velho. O que é isso? É. Realmente calculado. Tieto, pára. Que bom aí, eu não sei o que você quer ir. Vai pra lá? A lá pesca o macaco, olha lá. Ah, caiu. É calculado. Tem que ficar o Gorã, nem eu, cara. Aí, ó. Top, galera. Fim de tarde, últimos 15 minutos de prova, hein. É isso aí, galera. Três minutos pra encerrar. Deu tudo certo, graças a Deus aí. É. Foi um dia bem legal. Não teve confusão, não teve nada. Várias pessoas que participaram aí pela primeira vez. É. Feedback só positivo. Se teve alguém que não gostou, pelo menos não chegou até a mim, né. Mas a gente também não consegue agradar todo mundo. Mas é isso. Vamos. Aguardem aí a premiação. Eu não faço ideia de quem foi campeão. Teve muita gente que pegou muito peixe grande agora no final. Vai lá, dois minutos pra encerrar. Vamos aguardar aí. E dois peixes aí de quase... Um de 28, 750 e outro de 29 e pouco, né. Então pra quem acha que aqui só tem peixe pequeno. Eu sempre falei, todas as vezes que eu vim, ou quase todas as vezes que eu vim, saiu pelo menos um peixe de 29, hein. Bacana demais. Final de tarde top. Show de bola. Olha lá, pessoal. Faltando dois minutos pra terminar aí, ó. Pamonha com peixe engatado. Pode ser um peixe importante aí. Ele que tava em primeiro até o início dessa quarta bateria. Pode ser um peixe que faça toda a diferença. Deus pediu um peixe, velho. E aí, pamonha? Peixe que pode ser importantíssimo, né. Ai, eu acho que esse peixe é muito importante pra mim. Não, tá por fora. Seu nariz. Ai, Deus. Aí, galera. Peixão. Parraia sem pegar peixe nenhum. E o pessoal pontuando. Então, acho que esse peixe aqui vai me ajudar. Não pode desistir, né, pamonha? Hora nenhuma, até o último minuto. Foi o último lançamento. E foi uma isca diferente. Eu tava pescando só com pele. Ainda falei com o Patrick. Eu não coloquei uma gordurinha ainda. Eu vou pôr só a gordurinha. Entrou. A boia soltou. Soltou. Ele ficou com medo danado de ter. Eu achei que era o snap lá. Soltou. Foi a cordinha. Graças a Deus. Deu bom. E ele dá uns... Mostra ele pra nós aí. Depois nós mostramos ele. Vamos pesar lá. Pega essa vara pra mim aí, por favor. Aí, galera. No último minuto. Tornê emoção até o fim, galera. Deu com medo. Ah. Dezesseis. Ah, dezesseis. Dezesseis. Dezesseis e quatrocentos. Mostra ele pra nós, mamãe. Vamos mostrar agora. Aqui na berna do lado. Show de bola. Vira pra cá aqui, por favor. Só pra cá da luz. Aí, ó. Que show. Que peixe importante, hein. No inverno, cabaça saiu vinte e nove quinhentos. Vinte e oito e seiscentos. Dezesseis. Quatorze, doze. Dezessete. Dezessete. É muito peixe legal. Dezessete. Dezessete. De inverno. Aí, ó. Inverno, hein. Show de bola. É isso aí. Agora vamos aguardar a premiação. Top. Parabéns, viu. Top demais. Agora vamos aguardar a somatória aí. Vamos lá. Galera, boa noite aí. Gostaria de agradecer primeiro a presença de todos vocês. Agradecer ao Ligeiro pela parceria. É o primeiro torneio aí que a gente tá organizando junto. Agradecer também ao Cabaça. Não tem jeito, né? O homem é... Não tem nem o que falar. Todo mundo que tá aqui já conhece ele. Galera, o torneio foi marcado, vamos dizer, em cima da hora. A gente conseguiu preencher todas as vagas. Gostaria de agradecer a todos que compareceram na rifinha também. Toda ajuda. A gente fica muito grato a todos vocês. Foi um x1 entre amigos. O intuito maior que teve, além de reunir todos, é conseguir trazer pessoas que nunca participaram de torneio pra ter essa vivência, essa experiência. Eu canso de falar. Se a gente não trouxer gente nova pro nosso esporte, vai acabar a pescaria de competição. Embora todo mundo goste de ganhar super troféus, super prêmios, a gente tem que dar uma atenção pra galera que também quer iniciar. Eu tive o feedback de várias pessoas que vieram hoje pela primeira vez e que puderam ter experiência, Cabaça. Que acham que torneio é um negócio de outro mundo. E aí participando, viu que é uma pescaria comum que agrega a todos que todos podem participar. Então a gente tem que incentivar. Por isso que a gente fez a Lebrancinha até o 15º. Por isso que a gente vai estar pagando a premiação até o 10º. Entendeu? Eu acredito que seja muito importante esse tipo de torneio. Tá? Agradecer vocês mesmo. Eu acredito que tenha saído tudo certo. Peço desculpa pelos erros. O primeiro torneio que eu estou organizando aqui, o ligeiro me deu uma força assim, que sem ele com certeza não aconteceria. E a toda a estrutura do Cabaça e a todos aí. passar a palavra para o homem aqui. Foi bom. Bom, eu quero agradecer a todos que participaram. Realmente, igual o Iago falou, o nosso primeiro evento aqui no Cabaça. O Cabaça não tem que falar, mesmo que é um moleque, né? Então, todos os atentos. A gente tem que falar no Cabaça muito. Mas aí nós pretendemos realmente lançar os próximos torneios e, provavelmente, com a premiação um pouquinho melhor, mas sempre visando, sempre visando aqueles que estão vindo mais baixo. Entendeu? Porque daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, aquilo que ele falou, o pessoal se preocupar só com um troféu, só com um troféu, com valor e dinheiro. É que, com isso, tendo que aumentar a inscrição, essas pessoas que estão vindo de baixo, elas não vão querer entrar. E automaticamente vai acabando. Porque, querendo ou não, tem uma equipe de elite. Eu até sugeri que eles façam, por exemplo, quando quiser participar desse, que a gente está promovendo para chamar mais pessoas, mais o pessoal inviciante, que eles promovam, por exemplo, um X2, para arrecadar mais dinheiro. Já que a equipe de elite, que tem aqui, aqui mesmo tem um, tem uma meia dúvida aqui. Não vai, tirando isso, vamos que vamos. A brincadeira foi muito importante, agradeço para todos. Muito obrigado pela minha vida. Está aí. Fala lá, tem não. Entendeu? Gente, eu queria agradecer a todos vocês, e, graças a Deus, mais uma equipe de torneio, iniciando aqui no Pesquer, né? E, como é que eu falo? Esse não está progredindo. A casa está progredindo. E eu volto a falar, a casa de vocês, o cuida bem daquilo, que aquilo é de vocês. E, essa semana, eu vi uma história do pedreiro, que trabalhava com um cara, o cara pediu ele fazer a última casa da vida dele. Ele falou assim, ah, vou fazer tudo, tocar até a última mesmo, no final, o cara pegou a casa e deu para ele. Eu não posso dar aquilo lá para vocês, não, mas vocês podem considerar assim, comer vocês. Cuida bem daquilo, lá que aquilo é de vocês, viu? Hoje eu fui lá, fiz uma brincadeira a respeito da pele, depois eu falei, não devia deixar a má atenção, senão fica por cima. Mas aquilo é de vocês. Imagina que eu estava aqui, desde hoje, 29, 28, 25, igual a pele daquela, perde ele, aonde você entrar ali embora. Então, aquilo ali é a casa de vocês, cuida da casa de vocês, viu? Então, muito obrigado a vocês tudo, estamos juntos. E, Iago, muito obrigado, de novo, ministro, terceirinha, e, Gê, se não vai lá, não gosta de você, estamos juntos. Falou? Hoje eu não te chamo de nissinha, não. Isso aí, galera, vamos começar aí a premiação também, certo? Em 15º lugar, vai estar levando aí um troféuzinho, uma lembrancinha, somou aí 19, quilos e 700 gramas, paçoca, parabéns. Ô, pediu que alguém vai fazer as fotos, pede que alguém vai fazer as fotos, ô, Vitor, tirou as fotos? Tem o celular para tirar as fotos, não? Espera aí, espera eu fazer a foto lá. Vamos que nós está na... Bate a foto. Em 14º lugar, com 23,305, Leandro Nova Serrana, parabéns. Isso aí, chão de bola. Parabéns, irmão. Tirar a fotinha? Ah, é. Em 13º lugar, o cara estava fazendo as contas, rapaz, será que eu pego o troféuzinho, tal, pegou peixe, me passou e voltou, que não sei o quê. Pedro Nova Serrana, com 24,780. Show de bola, parabéns. Show de bola, parabéns. em 12º lugar, com 26,100 kg, Isaac. Parabéns. Tirou um peixão, Você está doido? Parabéns, valeu. Aê, liderão. Galera, agora já entra aí, não, décimo primeiro, né? Décimo primeiro, com 37,800, rapaz, daqui para cima, o trem embolou, foi tudo. Décimo primeiro, com 37,800, Alan Lima, parabéns. Show de bola. Show, parabéns. Galera, agora, entrando aí, já na décimo colocado, que pelo menos recupera o valor da inscrição, né? 150 reais aí, e eu gostaria de chamar duas pessoas aqui, ó, a Joyce e a Alexandra, junto. Lembrando aí, que a gente fez o troféu e a premiação do destaque feminino também, incentivar as mulheres aí, certo? Gostaria já de dar parabéns às duas, pescaram demais, certo? Com uma diferença aí de 1,2 kg, de 1,2 kg, em décimo lugar, com 38,450, pegou um peixasso, quase passou o maior peixe, 38,450, Joyce, parabéns. E a Alexandra aí, em nono lugar, com 39,650, e... fica aí, fica aí. Alexandra aí, em nono lugar, com 39,650, levou aí o troféu de nono lugar, mais 150 reais, e levou também o prêmio de destaque feminino, show de bola, parabéns, mais 150. Pega ele, Giro. E o troféu não é pequeno não, moço, de destaque feminino. É muito dinheiro, é muito dinheiro. Show de bola. Parabéns, Giro, toma taco, parabéns. O meu tá todo embolado. Show, parabéns, agora em oitavo lugar, com 41,55 gramas, senhor incrível, parabéns. O homem ganhou no jogo, e veio cá, roubou dinheiro dos outros também. troféuzinho lá, senhor. Galera, agora, sétimo e sexto lugar, teve uma diferença de 30 gramas. Sétimo e sexto. Em sétimo lugar, com 55,850, Daniel, parabéns. parabéns. Parabéns, Lavi. Galera, antes de continuar aí, só um minutinho que eu esqueci de falar uma coisa aí. Ó, David, rapidinho. Galera, é muito importante isso aqui, tá? Se tiver alguma reclamação, alguma crítica, eu peço que façam que essas reclamações e críticas cheguem até a gente, tá? Vamos dizer assim, não adianta nada, se caso saiu errado, alguma reclamação, alguma coisa, vocês reclamarem nas nossas costas, vamos dizer, porque a gente não vai ter a oportunidade de consertar para o próximo, tá? A gente fez nosso melhor, né? A gente tentou fazer de tudo para que seja o melhor possível, mas com certeza a gente errou, né? Então, eu só gostaria disso mesmo, se tiver alguma crítica ou reclamação, que essas críticas cheguem até a gente para a gente poder consertar e melhorar para o próximo, beleza? Vamos lá, em sexto lugar, com 55,880, 30 gramas a mais aí, Juninho, parabéns. Show, parabéns. Parabéns, hein? Em quinto lugar, com 59,5kg, David e José, parabéns. Mais um troféu, troféuzão. Em quarto lugar, rapaz, agora deu uma dobradinha, duas duplas, existe isso? Em quarto lugar, com 63,155kg, Aguinaldo, parabéns. Reza a lenda que a caminhonete não volta sem troféu, né? Parabéns, convidado. Parabéns. Me tira a foto. Agora em terceiro lugar, já começa a premiação, né? Maior. Valendo aí o troféu, mais 500 reais, 69,850, Ney Monstrão, parabéns. e os olhos brindantam, Monstrão. Você brilha, você brilha. agora, galera, a diferença foi pouco também, do primeiro para o segundo colocado. Eu vou chamar junto, maior peixe. Então, vamos pular aí, vamos para o maior peixe, com 29,550, rapaz, quase perdeu ali, hein? Pajós. Quase. Quem aí, quem acha que aqui não tem peixe grande, quem acha que só tem um de 29, e hoje saiu dois. Pabonha, 29,550, parabéns, troféuzão. Parabéns. Lembrando aí que o maior peixe vale trezentão também. Então, vamos lá. Diferença do primeiro para o segundo, foi aproximadamente 3 quilos. Em segundo lugar, liderou aí praticamente a prova toda, com 88,440, pegou um peixe no finalzinho, que quase fez a diferença, mas valeu demais. Pamonha de novo, segundo lugar. Parabéns. Obrigado, 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 depois eu faço o pix, tá? Fica aqui, para você tirar uma foto com ele, sua dupla de dois. Vamos falar para vocês, o homem foi quietinho, comendo pelas beiradas, ninguém percebeu, ninguém viu que ele estava na disputa, foi pegando peixe, foi pegando peixe, arremessando na raia dos outros. Com 91,620, Heron Tubarão, parabéns. Deu aí, terceira e quarta dupla, primeira e segunda dupla também, dobradinha. Parabéns, do chão. Falou, valeu. Isso aí, galera, muito obrigado, tchau, obrigado, até a próxima. Isso aí, turma, Serrano, muito obrigado, parceria está só começando, seu de bola. Setembro e novembro tem mais. Isso aí, valeu, galera, tamo junto, valeu, André, valeu.